Bom, realmente existem filmes que acabam impactando, né? De uma forma, às vezes, positiva, de uma forma, às vezes, negativa, de uma forma, às vezes, aquele tipo de filme que você não quer ver mais, porque realmente possuem cenas fortes, cenas complicadas de assistir. E eu falarei hoje sobre seis filmes que me impactaram muito. Então fica comigo até o final do vídeo e já vai escrevendo também nos comentários quais filmes que te impactaram que você não quer ver nunca mais na vida. Deixa nos comentários, beleza? Fala aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem. Muito melhor com vocês aqui. É com muito prazer que eu estou mais uma vez para compartilhar uma experiência. Esse é aquele tipo de vídeo de experiência, para conversar com vocês. Então, antes de mais nada, manda o seu like, porque o seu like ajuda demais o canal a continuar crescendo. E também, se inscrevam, pessoal, nesse canal. Fiquem com a gente. Daqui a pouco a gente está anunciando o Rumo aos 500k. Estou muito feliz com o desenvolvimento do canal. A gente está crescendo sempre, meu. Com muito prazer. Sério, eu sou muito feliz com o canal, com o que a gente faz aqui. Então, manda o like, se inscrevam e também ative o sino de notificação. Bom, o primeiro desses filmes que mais me impactaram e que realmente eu não tenho vontade de ver mais é Doce Vingança. Tanto é que eu nem vi os outros. Doce Vingança de 2010, no caso, é o primeiro. Ele está disponível no YouTube, de graça e completo. Só dá uma busca aí que dá para encontrar, beleza? Acho que tem até versão dublada. Doce Vingança é aquela história daquela moça que é uma escritora que vai para uma cabana e tal, para ter um processo de criatividade ali. Só que no meio do caminho ela acaba encontrando uns caras. Acaba sofrendo umas paradas que acontecem, que eu não posso falar aqui no YouTube. E depois, logicamente, ela volta para se vingar. E a vingança dela, meu, é um arco muito interessante, né? É tudo muito pesado que acontece. Então, foi um filme que realmente as cenas são muito explícitas. É um terror da vida real, na verdade. E eu não tenho vontade de ver mais. Sim, é um filme que ele é bom dentro da temática. Inclusive, não significa que esses filmes sejam ruins. Mas são filmes fortes, entendeu? Então, eu só vi uma vez. Para mim, está de bom tamanho. Na verdade, eu vi duas, pessoal. Desculpa. Para mim, está de bom tamanho. Eu não faço mais questão. O próximo é a Amaldiçoada. A Amaldiçoada está na Prime Video hoje, de 2016. Eu acho que é a segunda vez que eu falo desse filme dentro desse tema de filmes impactantes. Porque, realmente, esse filme eu só assisti uma vez e eu ainda fecho os olhos e consigo lembrar de algumas cenas, cenas fortes também. É um filme que ele aborda temas como abuso, violência, religião, fanatismo religioso, entre outras coisas. Pessoas ali que usam religião para arrumar como desculpa da maldade que eles fazem e tudo. E é um filme sobre Liz, que desde criança sofreu muito e depois de crescer ela tenta fugir de um fanático religioso. Então, é um filme também explícito, expositivo para caramba. Não posso falar sobre as coisas que acontecem, porque às vezes o YouTube pode até cortar a nossa monetização. Mas é um filme pesadaço, pesadaço. Se você já assistiu, eu acho que você sabe de algumas coisas, alguns elementos que eu estou falando. E também, para mim, só uma vez, basta desse filme. O próximo filme é A Última Casa à Esquerda, não é A Última Casa da Rua, que também é impactante, mas A Última Casa à Esquerda, para mim, ele tem, na verdade, uma cena que me fez não querer ver mais. Uma cena também, que eu não posso falar do que se trata, mas basicamente é a história sobre uma família que vai para uma casa, tal, no campo, para passar um final de semana e tudo mais. E a filha, uma das filhas, acaba saindo com uma galera ali, com uma moça, tudo, depois acaba encontrando um cara que depois encontra uma galera, ela acaba sofrendo uma espécie de sequestro. E também acaba acontecendo algumas coisas meio bizarras. É um filme que, se você não quer ver cenas fortes, passe longe desse filme também. Inclusive, ele nem está disponível em nenhum lugar até agora. Eu indiquei uma vez na Netflix, quando ele estava na Netflix, ele é um filme bom pela temática realista, especialmente para a gente acabar conhecendo um pouco do que os seres humanos são capazes de fazer, muitas vezes, as maldades de algumas pessoas. Então, é um filme que ele retrata isso de uma forma realista, pesada, tensa, e para mim, também, deu só uma vez, não desce mais, não dá para assistir mais de uma vez, porque realmente é bem intenso, bem pesado. Mãe é um outro filme também, que é de 2017, inclusive, eu já fiz até um videozinho comentado lá no Instagram, tentando desvendar, porque é um filme muito metafórico, é um dos filmes mais doidos que eu já vi. Eu acho que o Aeron Ovisky, aqui, quando ele dirigiu esse filme, ele realmente acordou num dia bem esquisitão, né? Mas é um filme que ele tem muitos fãs, tem uma legião de fãs esse filme, porque realmente ele é um filme que você tem que estudar, praticamente fazer uma tese de mestrado ali, doutorado, sei lá, para você desvendar algumas coisas do filme, que o filme realmente quer dizer. Mas que ele é expositivo, ele é expositivo e tem cenas fortes também, inclusive de violência. A história é aquela história que segue um casal, né, que vive em uma casa isolada, onde o marido é um escritor que está enfrentando um bloqueio criativo, quando um estranho aparece em sua porta e ele abriga aquela pessoa, e ali coisas esquisitíssimas começam a acontecer em torno dessa história. É realmente um filme maluco. Meu, se você não gosta de filmes doidos, passe longe desse filme, por enquanto ele só tem no YouTube para alugar. Eu desconheço outro lugar que ele esteja disponível, nos planos de assinaturas e tudo mais, mas é um filme bem doidão, que ele tem uns momentos bem, mas bem desconfortáveis. Meu, é sério, você vai ficar maluco com esse filme, ele causa até um pouco de ansiedade por conta de todos os acontecimentos dele, e é um filme também que eu não faço questão de vê-lo mais. Suspiria, de 2017, inclusive na época, foi indicado pelo meu amigo Lucas do Refúgio Cult, um abraço, Lucas. E, assim, eu também fiquei bem desconfortável com esse filme. É um filme bem expositivo também, com cenas memoráveis, é um filme que tem as cores vibrantes, ele explora alguns assuntos como manipulação, ocultismo, né, violência também, ele explora alguns temas interessantes, e ele aborda isso de uma forma muito, mas muito macabra. A história se passa em uma academia de dança em Berlim, quando chega uma nova bailarina, e se junta a companhia, e começam a acontecer muitos eventos esquisitos, inclusive com essa moça. Tem uma moça lá, meu, que começa a dar uns trecos no corpo dela no momento, mas é tão, é tão bizarro, cara, é assim, é sério, é, me marcou demais. Então, é também muito expositivo, muito explícito, e Suspiria é um filme bom. Bom, de novo, volto a repetir, todos esses filmes são filmes ótimos, dentro ali da proposta de cada um, mas são filmes que eu não tenho mais vontade de vê-los, e Suspiria é o quinto lugar dessa lista. E o próximo e último dessa lista, como eram seis, né, é o Midsommar. Midsommar também, hoje ele está no Telecine, ok? Ah, Suspiria está na Amazon Prime, tá bom, pessoal? Esqueci de falar, mas está escrito no cardzinho. Midsommar é um filme de 2019, que está no Telecine disponível, é um dos filmes mais doidos também, ele também tem uma pegada metafórica, não tanto quanto o Mãe, mas também quase ali. Esse filme, ele tem mais de 80% de aceitação de público, muitas pessoas gostam mesmo, tem uma legião de fãs, só que é um filme que eu também não pretendo reassisti-lo, ele tem alguns momentos também desagradáveis, alguns momentos ali, meio que você tem que fechar o olho, tem uma moça que cai de um lugar, uma mulher que cai de um lugar lá, que é muito realista, entre várias outras cenas, é o tipo de coisa que a gente não pode deixar spoiler, é o tipo de coisa que a gente não pode deixar spoiler para não estragar a experiência, caso vocês queiram assisti-lo. Mas é um filme bem expositivo também, bem bizarro até certo ponto. A história acompanha um grupo de amigos que viaja para a Suécia para participar de um festival solístico de verão em uma comunidade rural isolada. Quando eles chegam lá, a galera é meio esquisita, a galera é bem, assim, diferentona, e ali alguns acontecimentos começam e você vai entender, logicamente, assistindo. E é bem esquisitão o filme, mas é um filme bem legal também, com uma fotografia muito bonita, com atuações, especialmente atuações muito boas. É um filme que se você gosta da temática, manda play porque você vai gostar, mas se você não quer um filme desconfortável, corra desse também porque você vai ficar bem desconfortável com toda certeza. Gostaram dessa lista? Eu espero muito que sim. Agora, olha só, eu te espero amanhã no vídeo do Invasão HQ aqui no nosso canal lá de Netflix. Então fiquem com a gente, pessoal, que eu estou aqui todos os dias com muito carinho para vocês, beleza? Beijão no coração de todos, até a próxima e é nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho